A Plague Tale, também? Poucas pessoas vão saber a diferença. A Plague Tale, Innocence, esse é 2019, o outro é 2022. Três anos de diferença. Deixa eu ver uma ideia aqui, você reabriria jogando Los Cacudos Royal? Isso vale tanto de gente que lá na live possivelmente você receberia do Nates. Manda aí, Marcelino, a gente joga. Cara, tanto de rato, mano, é igual o primeiro. Rato pra cacete. Justi o brilho, tudo certo? Passou vazio. Novo jogo. Modo de escuta? Fone de ouvido, a definição de HOD, padrão. Padrão. E a tarruagem passou. O legado de HUM. Eu não gosto do jogo dividido por capítulos, sabia? Quebra a imersão do jogo. Ainda assim, é bonito, mano. Porra. Esse aqui. Você está doendo, Amicia. Como você vai poder seguir os louros em hunt? Droga, está de legenda. Se essa é a sua única ambição para mim? Para seguir. Configurações. Deixa eu ver se dá para colocar a legenda durante a cutscene. Sim. Eu vou lutar e eu vou assistir eles comer minhas peças enquanto eu forjo a cabeça. Mas para isso, eu vou precisar de uma cor. Pronto. Você está passando sobre essa camisa há anos. Por que aqui? O árbitro. Qual árbitro? O árbitro de árbitro, padre. Eu quero tomar o desafio de noite mais uma vez. Pronto. Já sei que o pai dela morreu. O jogo liber... Pô, mano, foda. Eu vou ter que cortar isso aqui se tiver que eu postar esse vídeo. Pô, é, meu nome. O desafio de noite? Mas você não está mais 10 anos de idade, meu nome. Por favor, padre. Eu treinei muito por isso. Tudo bem. Vamos lá. Toma, dogão. Bora, padre. Olha o Leon. O cachorro é Leon, meu nome. Salve, Leon. O seu cachorro pensa com o seu cão, como o usual. Bom, tem algo que vocês dois têm em comum. Que é um cão. Vamos lá, pai. Você vai encontrar a prey. Eu acredito em você. Não se acima. Vamos continuar. Vamos lá. Olha. O seu irmão é ainda aqui. Isso é onde eu cortei ela, você sabe. Sim, padre, eu sei. Se só ela pudesse vir com a gente. Nós todos temos obrigações, Amicia. Você, você sabe, em uma família... Ei, eu estou tentando dizer ela algo. Sua autoridade, Knight Darune. Go! Bring something back for once. Right. As eu estava dizendo, nós todos temos obrigações. Eu tenho que administrar essas lands. É um nobre, mano. E eu nunca vejo você. Eu vejo a mãe ainda menos. Escute. Estou aqui para você agora. Então, segue-me, filha. Ei, espere! Eu espero que você tenha seu eslito. Claro. Agora é coerência. Ok. Vou deixar baixando. 2.40 gigas. Eu tenho que deixar a plaga... Oh, plaga. Eu vou ter que deixar o Redentivo 4 copiando também aqui, porque eu não mexo na pasta original. Eu acho que eu estou sem o Redentivo 4 normal. Deixa eu fazer assim. HD. Beleza. Agora eu vou baixar o Redentivo 4 copiando. Propriedades. Vou verificar os arquivos. Tem que baixar geral. Todos aqui. Tem nenhum arquivo. Deixa eu ver, daqui a pouco vai baixar tudo. Vamos lá, então. O que é que você quer entrar na porta de procura? Amicia de Bruyne não tem medo de nada. Essa árvore foi plantada quando você foi nascido. Ela vai provar sua importância. Sr. Knight, quais são os termos do teste? As árvores das árvores das árvores das árvores das árvores foram corrompidas. As árvores das árvores das árvores das árvores das árvores. Se você destrói 6 dessas árvores das árvores das árvores, ao tempo que eu conto a 10, eu vou te fazer uma árvore. Eu aceito o seu desafio. Eu vou ver algumas histórias perto do tronco lá. Vá e achá-las e me diga quando você está pronto. Ah, é sacanagem, mané. Tantos... 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 Coé, é tanta gente passando fome, mané. É a burguesia safada aí, mané. Destruir o inalimento. Destruir o inalimento. Eita. E é como Amicia se torna um reiça. Nove. Bem, bem, eu devo dizer que estou impressionado. Mas o seu eslito é muito brilhante. Foi um presente. De você. Ah, sim. Eu esqueci. Meu Deus, o que está acontecendo com ele? Ele deve ter esclarecido o reiça. Vamos, rapidamente. Você vá em frente. Eu vou te acompanhar com você. Muito mais rápido. A pontura não é grande? Pô, é muito bem feito o jogo, mano. Espaço. Padrão. Leon. Leon. Um cachorro... Não deveria perder seu cachorro. Leon. Onde ele foi? Onde ele foi? Onde ele foi? Aqui está fechado. Ah, ali você está. Foge não, cachorrinho. Onde você se chama? Oh, meu Deus. Um cachorro wild. Que bom cachorro. Amicia. Ele encontrou algo? Um cachorro. Que bom cachorro. Um cachorro. Um cachorro muito bem. Um cachorro. Um cachorro de discos. Um cachorro. Um cachorro책. Estou procurando. É hora de fazer o meu movimento. Não! Você me viu! Não tem jeito de me ouvir. Você tem que tocar na cabeça. Cuidado! Você tem que tocar na cabeça. Eu faço o meu melhor. Quero esse pecado. Eu sei. Você pode fazer isso, meu carinho. Onde você está. Usa o grato alto. Fique baixo. O cara desviou, mano. Mas o pecado ainda não está na sua mesa. Não! Não, não, não! Gullion, não perde o pecado! Gullion, não perde o pecado. Eu te prometo. Amanhã nós vamos morrer como reis. Eu não tenho dúvida que nós vamos. Não despegue, Leon. Eu estou indo, Leon. Mantenha-o lá e você vai ter uma paz para você. O pecado. Ele está morrendo. Não está morrendo. Vai ficar um clima tensa, hein? Não estou gostando. Ele não está morrendo. Ele deve ter encontrado ele. Ele vai matar ele, meu nobre. Ah, essas ferramentas são quase novas. Alguém não estará feliz. O monstro? O que é essa? Que? Parece velho, parece que é agora Ah não, boné Vai puxar ele, hein Meu dogue, quem... quem fez isso? Leon! Leon! Que diabos é isso? Nós temos que ir Leon! Leon morreu, meu querido, caramba Como é que ele voltou para fazer rei 4? Nossa, velho Coitado do dogue Eu vou organizar uma procura Vá encontrar sua mãe Diga-lhe, eu tenho que falar com ela Ela provavelmente... Olhando para o Hugo Sim, claro A voz... Nossa, esses atores estão de parabéns, hein, mano Amicia A voz dela Ele era um bom dogue Encontre Beatrice no quarto jogo Esse jogo está lindo demais, mané Caralho Bom dia, senhora Amicia Olha o cabalo Eu teria que a Ashe é o dogue do rei 4 O Leon é o dogue do rei 4, mano Teo, tem uma emergência Veja os outros e veja o meu pai Assim que puder, ok? Ok Por favor, eu setei alguns objetivos Para a sua espalha Diante das stables Oh, obrigado É, meu bruxo O bagulho é doido Ninguém respondeu você, né, Marceline? Ninguém mais Oh, esses negros precisam esperar Mas você tem uma boa camada? Por favor, depois Falta os outros que a árvore está fora de bounds Até mais notar O sol foi fechado durante a noite Parece como o inglês para mim Agora, por que o inglês irá para as pessoas? Não sei Para nos manter de equilíbrio Posso entrar aí, mano? Vamos ter que ir por aqui Atirar em que, mano? Miga certeira, hein? Você está maluco Espera, eu dei a volta? Ou é, eu dei a volta? Essa escada aqui Apito Presentes Não posso apitar? Bom Reabrir a live? Vai perder uns dias lá embaixo Começado dia 6 Oi, senhora É a plaga? Aquilo é a plaga, mano Cuidado do cachorro, por favor Ele merece seu lugar Ao seu lado Mesmo se ele fosse um pouco Norte às vezes Adeus, meu carinho Cuidado do cachorro, mano Espero que a mãe não esteja muito ocupada O moleque tem problemas Não parece! É, eu vou dar pra você Temos que iram O que acontece Vamos Vá Vejam Estão sendo pedidos? Os filhos também, você pode imaginar? Cada vez que isso acontece, na noite? Vamos fazer esse teste, sim. A guerra na porta, e agora os vampiros? Oh, devemos ter visto algo morto para ser puniçado. Oh, Lady Amicia, olá. Eu não te vi lá. Sim, olá, milady. Olá. Olá. Local bonito. Como é que é que construiu essas casas, hein? Olá. O cheiro da sua cozinha calma o coração. Oh, não é nada muito. Mas eu acho que você vai gostar. Eu tenho certeza que eu vou. Tá, não dá para entrar aqui. Qual é? É, normalmente a gente vai ter que subir a escada para poder ver a minha mãe, né? Temperos? Quim. Cínamo. Eu quase esqueci o que o cheiro é. Eles tinham o direito de esconder. Ok. É uma casa de nobres. Olá, meu nobre. Olá, minha nobre. Olá, minha nobre. Olá, meu nobre. Olá, minha nobre. Agora eu posso chamar todo mundo de nobres aqui. Caraca, mano. Estou perdido, velho. Calma aí. Ah, eu fui aqui? Acho que não. Nossa senhora Beatrice, deixe-me. Louise. Você está vendo a mãe? De verdade. Você... Você quer vê-la? É importante. A ordem do pai. A ordem do pai. Oh, nesse caso. Eu tenho que terminar a sua sala. Por favor, eu deixei um pouco de algo para você no seu quarto. Vem ver se você gostaria. Ah, obrigado. Reabri a live para notificar para a galera. Eu acho que vou fazer isso. Vou testar. Vou colocar um novo link. Mãe? Você sabe que não deveria estar aqui. Eu sei, mas... Algo atacou o Leon na floresta. Meu querido. Eu realmente desejo que eu tenha o tempo para ouvir suas aventuras, mas... Caraca, mãe. Deu nem aí. Deu nem ideia, mano. Mas é verdade. Leon estava ficando lá na terra. E então ele estava... Shhh. Você tem que ficar aqui com seu irmão. O que? Por que? O que está acontecendo? Deu não abrir as escutas. O que acontece. Mas... Hugo. Ele não é contagioso. Eu sei que você não conhece ele. Mas ele vai estar bem. Confira-me, Amicia. Sim, mãe. O que está? ele tá aqui dentro? Vem, vem! Puta merda... Puta, isso é logo no começo? Não, senhor Nicolas. Ele matou dois outros homens! Onde ele está? Eu não vou perguntar de novo. Onde é o seu filho? Um homem... em boas mãos. Caralho... Sem piedade, moleque. Vem cá, moleque. Vem cá. Vem cá. Hugo, vem aqui. O que está acontecendo? Eu sei que você está aqui, filho. Eu não tenho tempo para jogar jogos. Onde estão eles? Vamos, agora. Onde está a mãe? Onde está a mãe? Onde está a mãe? Onde está a mãe? Não, não. Leia. Eu não sei nada. Onde está o Hugo? Isso vai te ensinar. Não. Estou pedindo. Hugo não está aqui. E você? Estou aqui. Vamos lá. Muito claro. Me ajuda. Onde está a mãe? 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 Oh meu Deus, Louise! Você acha que é engraçado me fazer correr assim? Eu te esqueço! Por favor! Nós precisamos, precisamos de mover. Não olhe. Isso é o maior poder. Vamos ver se você não está escondendo. Não, não, não. Isso aí perdeu uma vértebra. Não, não, não. Espere, não me faça te assustar de novo. Eu não tenho ideia. Eu só perguntei. Essa é a sua última chance. Diga-nos o que você sabe sobre a pesquisa da mistress. Mesmo se eu sei, eu não sei o que. Lady Miltris é uma boa escola, certo? Você precisa pesquisar. Bem, bem, bem. Onde você acha que você está indo? Eu achei uma batidinha fraca, minha. Ah, era uma pedra, mãe. Qual é? Minhas crianças. É melhor a gente sair daqui, não? É melhor a gente sair daqui agora. O que está acontecendo? Nós vamos estar bem, você ouve? Vamos lá. Fugo, pegue a mão da sua irmã. Eu vou primeiro e você tem que seguir comigo, ok? Nós temos que cruzar os jardins. Amicia, pegue a mão da sua irmã e me seguirem em silêncio, ok? Sim, sim. Diga, veja o ex. Eles estão em todos os lugares. Confira-me. Trouxe os jardins, eles não serão capazes de nos ver. Espera! Mãe! Shhh! Como o cara não vê nada, mané? Ei, eu tenho outra! Vai se lascar, meu nome. Você sabe a família bem. Diga que ele assistiu os filhos se crescem. Sim. O pequeno ama as flores. Eu costumava levar ele algumas. Flores? Você pode fazer melhor do que isso. Isso funcionou. Shhh! Eu tenho trabalhado aqui toda a minha vida. Eu tenho que ter uma família para ter. Você não vai ter nada de mim. Vá para o inferno. Ah, sim. Você primeiro. Escute. Tenha um pouco de pensar. E eu venho de volta depois. E você não morre sem falar comigo primeiro. O que é isso? O que é isso? Oh! Eu tenho que entrar. Eu tenho que entrar. Eu vou te levar. Ok, ok. Beleza em se desligar. Sim. Mas o Robert da Rune não gosta do inglês. Você sabe que é um jovem e um monte de peças. Quanto tempo pode levar? Vá. Olhe. Eles nos verão. Nós temos que ir longe. Se eu puder pegar os eslamentos nas gramas lá, o seu eslame nos dará. Eu posso lhe dar em vez. Não, Amicia. O seu eslame nos dará. Você está certo. Esse bruto? Boa. Vamos lá. Eu vou. O meu a cabeça. Não, Amicia. O seu eslame nos dará certo. Como te mostrou. O que está com ele? O seu doença se esclou. Precisamos mais tempo. Eu tenho que calmar-se. Então, o garoto? Ele está escondendo, mas o Senhor Nicolas está escondendo ele. Ele é o grande Inquisitor. O guarda nunca teve um melhor capitão. Bom, pelo menos ele tem o pai. E logo ele tem o filho. Mãe, por que? O que eles querem dele? Eu vou explicar depois. Temos que sair daqui primeiro. Vamos lá. Olá, eu preciso você aqui. Quando você sabe que a NPC está andando, você sabe que você não vai ser visto. Está no mais difícil? Cara, é normal. Nós não podemos ir. Mãe. Talvez por derrubar um desses potes. Realmente? O som vai atratar ele. Ele vai passar por trás de trás dele. Ok. Mãe, quando foi aquele som? Vamos lá. Não, não, não. Estou tranquilo. Estou tranquilo. Tenha a mão. Não, Plague Tale. O conto de plaga. Eu acho que o relógio está escondendo. O que é o outro lado? Mãe. A caixa está na caixa. Sim. Hugo, desculpa. Eu sei que você está com medo, mas... Se você chegar lá, você pode abrir a porta para nós. Você é o único que pode fazer isso. O que está lá atrás? Apenas se concentrar na porta. Você é um velho garoto. Você provou para mim todos os dias. Amicia vai deixar a mão de sua mão. Então você pode rapidamente passar. Ok? Ok. Vai lá, moleque. Vá lá, moleque. Fique forte. Bem feito. Na verdade, eu vou abrir a mão de minha mão. Vamos lá. Mercy! Espera. Caralho. Escribendo por Mercy não vai fazer você correr mais rápido, meu lad. Vamos lá. A experiência final não vai ter mais tarde ainda. Eu vou fazer o mod dos cracudos. O recuato. Espera. Está indo. Amicia. Eu vou lhe ajudar na próxima vez. Desculpa. Como? Minha cabeça. O que está acontecendo com ele? Uma ataca. Escute a minha voz, Hugo. Ela sabe como isso acontece. Minhas olhos... Minha cabeça. Minha cabeça. Ouça para mim. Pense. Pense no fogo, na qual você respirou. Pense. 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 Não podemos ficar aqui. Dê-me um pouco tempo. Ok, Hugo? Eu... Eu acho que sim. Então... Vamos continuar. Desculpa, minha querida. Você pode vir aqui. Sim. Sim. Fofinho, mano. Caraca, a física do vestido da mulher é muito bom. Ok. Como que... Como que ela chama e os cara não vê? Eu não ouvi. Eles estão longe e eu viro. Bem feito. Olha que legal, ela esperando. Ela esperando, ele pegar a mão. Onde? Não foi nada. A porta de jardim. Deve ser capaz de sair daqui. Há um guarda ainda. O Skergo. Eu costumava praticar atraso. Mas... Você não vai para o meu caminho? Sim, mas podemos esperar até ele sair de novo. Ok, deixe isso para mim. O que foi isso? Caralho. Hum. Tudo bem. Tá, calma aí. Ah tá, atendi. O que foi aquele som? O que foi aquele som? Não. O que foi o meu? A cara vai, vai de costa. Vambora. Vem por aqui. Olha aqui. Ah, você está vivo. Por aqui. 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 O cara vai morrer, coitado. Vai, caramba! O que está acontecendo? Onde está a mamãe? Ela vai se encontrar com a mamãe. Ela vai se encontrar com a mamãe. Cuidado, caramba! O chão! O chão está morrendo. Não parla! Eles estão atrás de nós! O Drayton! Onde está o Drayton? Onde estamos indo? Ela não poderá nos encontrar. Apenas continue a correr! Vamos ver! Temos que voltar e olhar para mim! Não podemos! Não podemos deixar eles nos encontrar! Onde estamos indo? Onde estamos indo? Não sei! Tem algo na terra, o Drayton! Não! Temos que ir para trás! Não! Temos que perder eles! Não! Eles estão em todas as partes! O que fazemos? Lá no rio! Lá no rio! Lá no rio! Lá no rio! O que é isso? A cidade deve estar mais longe. Alguém ali deve nos ajudar a encontrar o Laurentius. O efeito da roupa molhada, Mané. Ainda bem que ela está com chicolete, né? Para a live não levar strike. Hugo. Hugo. Solta a mão do moleque não, meu filho. Minha filha. Mãe não estará feliz. Quando a gente vai fazer a minha filha, a gente vai fazer. Demorei pra fazer 10 segundos pra caramba. Um monte de dia. Bem... Vamos não mencioná-lo quando vemos ela, ok? Vamos lá. Primeiro temos que se secar.